Fala pessoal, bora para mais esse vídeo Manutenção do início ao fim de uma residência Então bora, vem com o pai Antes de mais nada, chega com aquela voadora no like Curte, comenta e compartilha esse vídeo com quem precisa Referente de jardinagem, até mesmo você que tem uma chacrinha, uma casa ou um jardim que você goste de cuidar Acompanhe a gente no nosso canal aí E acompanhe a gente também lá no Instagram que eu passo dicas diárias lá Mundo Jardinagem Vem, roda aquela vinhetinha marota para nós E aí pessoal, chegamos aqui agora para fazer essa manutenção E adivinha que hora que é? Que hora que é aí agora, Jé? Não é nem sete horas ainda Sete horas em ponto, vamos acordar o dono da casa Será que ele xinga a gente? E agora, isso aí não Então bora, meu nome é Samir Chuluk Acompanhe a gente aí, que a gente paga essas dicas para vocês Fechou? Então vem com o pai, vem que eu vou mostrar para vocês Chegamos aqui agora, o que a gente vai fazer aqui? Tem umas praguinhas agora pessoal, como a gente está no inverno E está uma estiagem muito forte aqui na cidade Eu não recomendo a aplicação do Gramix, está vendo? Para eliminar essas praguinhas No inverno, se estiver com estresse hídrico muito forte Não adianta aplicar o Gramix Se não, vai fazer efeito Olha o patrão fazendo barulho lá já Ah, vai acordar o vizinho Vai acordar o vizinho, vai acordar o dono da casa Então a gente vai fazer um corte No gramado, praticamente aqui é só corte de gramado Olha esse jasmin do Caribe O mês passado ele estava cheio, cheio, cheio de flor O pessoal conhece como buquê de noiva Jasmin do Caribe Olha aqui Olha o homem fazendo barulho lá já Então a gente vai fazer uma limpezinha Limpeza dos vasos, está vendo? Só limpezinha dos vasos Aqui uma limpezinha nas pedras Tem pouquinhas pragas hoje Normalmente no período de chuva Isso aqui fica cheio de fraguinhas Aí eu estou sempre passando Quando é pedra assim Eu sempre passo o desmate Vou deixar na tela aí para vocês verem Qual é o desmate que eu estou falando A desmate é um herbicida não seletivo Então eu estou sempre aplicando o desmate Para poder resolver esses BO aqui Olha aqui Vou mostrar o exemplo Está vendo? Olha como que secou E olha aí que eu passei o desmate aqui Faz quanto tempo? Um mês, mês e pouquinho Olha como que já está Secou tudo E não brotou nada Não brotou nada Vou fazer a limpeza dessas bacias Essas jardineirinhas aqui Coroamento, a gente vai fazer tudo Coroamento nas plantas É, a grama está bem baixinha pessoal Olha Por estar no inverno A grama está bem baixinha Está tranquilo Aqui é um cliente mensal Então a gente Vem todo mês certinho Pontualmente Sempre no início do mês Vou mostrar do outro lado lá Olha aqui Desse lado aqui Tem até um campinho de futebol Um campinho de basquete Olha, tem umas folhas caídas aqui A gente sobe ali Faz uma limpezinha Nas palmeiras Está vendo? Então assim O gramado está bem tranquilo Fazer o coroamento Aqui também Então nesse caso Aqui nessa casa Olha o tamanho Daquela Bismarck Pessoal Cé doida É linda demais Então aqui nessa casa O que a gente Vai começar a fazer primeiro? Corte de grama Para depois fazer os acabamentos Os acabamentos que eu falo É limpeza de planta Limpeza de vasinho Então a gente faz Todo o corte de gramado Deixa essa grama desidratando A grama vai ficar desidratando A hora que a gente For limpar ela Ela já vai estar mais sequinha Fica mais fácil Para a gente limpar Tá? Vamos olhar lá Para lá de fora Tem mais um jardinzinho Lá do lado de fundo também Lá no fundo também Tem um jardinzinho Depois eu mostro lá Porque eu não sei se o morador Está lá O morador nem acordou Se acordou Mas está acordando Ele agora Arrepiando Pega a visão filho Pega a visão Já vou usar esse brabo aqui É o brabo? É É É o fio Bora umas praguinhas aqui Como eu disse Vou remover na mão Não vou aplicar o gramix agora Fazer uma limpezinha Nessas triangulares Eu acho que eu já tenho vídeo Como limpar ela Ensinando a limpar Olha que belezinha Aqui está tranquilo Olha que pata de elefante linda Cara Linda, linda, linda Essas rabos de raposa Essas rabos de raposa Pessoal Elas eram todas aqui na frente Há dois anos atrás A gente fez o replantio delas Tudo aqui Teve que vir um guincho aqui O guincho ficou aqui Durante o dia todo A gente removendo elas de lá E colocamos ela aqui Pensa Num trabalho ferrado E olha só O replantio com sucesso Coloquei calcário Coloquei composto Coloquei o NPK Certinho de plantio Olha só que belezinha Cara Nenhuma delas Morreram E nenhuma delas Sentiram Porque já foi Essa aqui também Essa aqui também Agora Elas eram aqui E a concessionária De energia Na minha cidade Mandou um ofício Que tinha que ser retirada Porque elas estavam Próximas ao fio Lá Está vendo a fiação Tem a fiação ali Elas estavam muito Próximas ao fio Aí eles pediram Para tirar ela daqui Porque senão Eles mesmo Iam cortar A ponta dela E acaba prejudicando Aí fizemos a remoção E colocamos aqui Olha que linda Ficou linda aqui Ficou muito bonito Ficou mais bonito Aqui do que lá Na minha concepção Uma que faz um pouquinho De sombra Para a quadra Deles ali No final da tarde Então ficou bacana Olha Essa aqui também Show de bola Olha Está amanhecendo Olha o solzinho Vindo lá E nós fazendo barulho Então bora Fih Bora agilizar Esse trem aqui Tchau 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 Sai daqui Sai daqui Levou uma pedrada Quebrou no último serviço Eu estava Trabalhando com o carrinho Virado Ao contrário do vidro Sabe irmã Por que você estava trabalhando com o carrinho virado ao contrário Está vendo essa palmeirinha gigantesca linda aqui Está vendo Ela solta umas Sementeiras Meu funcionário rastelou tudo aqui Ele rastelou para poder tirar o excesso das bolinhas Mas sempre fica uma escondida Está aqui Está vendo Sempre fica uma escondida no meio do gramado Então por que eu trabalhei com a saída virada para o muro lá E se o carrinho pega uma Uma senente dessa E manda num vidro desse Já era Vidrinho Já era Porque a pancada vai ser forte Tá Isso aqui é muito duro É como se fosse uma pedra Então no vídeo vocês viram que eu fiquei indo e voltando na mesma posição Jogando a sujeira para lá Então assim As bolinhas bateram tudo lá naquela parede Sem risco de quebra de vidro Tá Então fica essa dica aí para vocês Que vai trabalhar em alguma casa Que tem uma palmeira nesse sentido E tem um vidro assim Trabalhem com o carrinho Que é o cortador de grama De quatro rodas que a gente fala Virado ao contrário Beleza Aí Isso aqui é pesado Pegou no vidro Já era Bora terminar E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.